Só no ano passado, mais de 115 mil brasileiros foram infectados pela sífilis. E para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, o Ministério da Saúde deu início à campanha nacional de enfrentamento à doença. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que tem cura e pode ser tratada de graça pelo SUS. Pode ser detectada por meio de manchas pelo corpo, febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas, além de feridas que não doem e não coçam. Só no ano passado, mais de 115 mil brasileiros foram infectados, 64 mil deles gestantes. Já a sífilis congênita, aquela que é transmitida de mãe para filho durante o parto e a gestação, infectou 22 mil pessoas. A testagem e a importância do pré-natal da gestante e de seu parceiro são parte da campanha de enfrentamento à sífilis e à sífilis congênita. O parceiro tem que ir ao pré-natal, tem que ser avaliado, tem que ser testado e se der positivo, tem que ser tratado. Isso é uma proteção para ele, mas é uma proteção principalmente para a sua parceira e principalmente para o seu bebê. A campanha também conta com material com dicas sobre prevenção, testagem e tratamento da doença. Foram lançados o boletim com dados sobre sífilis no país e um guia que padroniza para estados e municípios procedimentos sobre transmissão de sífilis e HIV. Também foi apresentado um manual técnico para diagnóstico da sífilis. Apoio